Senador, qual a expectativa, então, dessa reunião aqui do União Brasil é realmente aceitar essa representação da expulsão? A gente também queria saber se a expulsão pode acontecer hoje, possivelmente, como é que faz essa expectativa e as possibilidades? Olha, é uma reunião da executiva para analisar o cenário, avaliar as provas que porventura sejam trazidas ao processo para que a gente analise a conduta e qual a penalidade que pode ser imposta. Fazer isso de forma prematura agora não conseguimos, mas o importante é que o partido se reúne, entende que é grave a situação, a conduta e é preciso conhecer os pormenores das provas trazidas para poder aí sim ter a definição. Mas há um sentimento de gravidade da conduta e está expressa na necessidade da executiva se reunir para poder tomar as medidas que forem cabíveis. Como está o clima do partido em relação a todas essas ações contra o atual presidente, o Zé Rubar? Como é que está ali nos bastidores também, entre os senhores, além da insatisfação por essa repercussão negativa do partido? Eu acredito que temos dirigentes que são maduros, experimentados na política, então tem sentido serenidade, equilíbrio na tomada de decisões, tem tido muito diálogo interno. Episódios como esse, apesar de quem olha de fora às vezes pensar o contrário, ele ajuda a unir quem pensa junto, quem pensa da mesma forma. E chegamos a uma convenção nacional com quatro governadores e quatro, com apoio de sete senadores dos sete, a nossa bancada do Senado, a unanimidade está apoiando a chapa Rueda, a Semineto. Temos de 59 deputados federais, mais de 50 que se alinham a esse grupo. Então, esses episódios que são lamentáveis, acabaram provocando como consequência a unidade daqueles que pensam diferente. E o presidente Bivar chegou isolado à convenção nacional e isso está demonstrado pelos números que compõem a nossa chapa. Senador, e a investigação ainda está com a Polícia Civil de Pernambuco? Foi solicitado para a investigação ser repassada à Polícia Federal? Como que está isso? Já foi juntado ao processo já aberto contra o Bivar no STF? Esses detalhes judiciários aí, é melhor que a própria defesa do Rueda, que tem conhecimento para o menor usado, possa reportar. Mas o interesse do partido é que esse caso seja remetido ao STF? O nosso interesse é que seja investigado a fundo, de forma dedicada, para que se chegue à verdade dos fatos. Existem muitos indícios, ilações, existem muitas teorias. É preciso que se chegue à verdade e é por isso que estamos apoiando as investigações acima de tudo. Senador, só para deixar claro, então hoje pode ter uma definição de expulsão do Rueda do Partido? É o que vamos decidir na reunião. Então a reunião foi chamada para ser posicionada diante dos fatos, das provas e as condutas que podem ser analisadas e as penalidades que podem ser tomadas diante do estatuto. Então a reunião é para isso, ao final a gente vai saber qual foi a posição tomada pelo Executivo. Inicialmente pode ser um afastamento para depois haver uma expulsão, é isso? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Vamos aguardar. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.